Na subida da rampa, o senhor presidente da república é acompanhado por cidadãos que simbolizam a riqueza e a diversidade do povo brasileiro. Está aí surpreendente, portanto, a decisão de quem coordenou, organizou esse cerimonial de representar todo o povo brasileiro e também aí um animalzinho, né? Ah, é a resistência, Roberto. É a resistência, essa cachorrinha. Ela foi adotada pela primeira-dama Janja, lá em Curitiba, a cachorrinha ficava ali em frente à superintendência da Polícia Federal. Durante aquela fase em que o presidente Lula esteve preso, né? Foi. Ela foi adotada. Ela foi adotada. É a resistência. Bonita essa representação do povo brasileiro, né? Toda a diversidade sendo mostrada aí e é uma coisa que acho que agrada a maioria das pessoas que nos acompanham, porque o povo brasileiro, de um modo geral, é muito acolhedor com os animais, né? Sim, sim. Foi bem representativo. E é bacana ver realmente a população de pets no país é considerada bastante grande mesmo. E a primeira-dama, Janja, ela é dentre várias causas que ela defende. Ela é formada em sociologia, tem muita atuação política e social e ela defende também o bem-estar animal, combate os maus tratos aos animais. Então, é simbólico também a subida da rampa acompanhada da cachorrinha que foi adotada. E olha, Roberto, olha, o cerimonial chegou ali com a faixa presidencial. É isso mesmo. Está passando de mão em mão. Neste momento, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebe a faixa presidencial das mãos do povo brasileiro. E olha, Roberto, olha, o que é isso mesmo. E olha, Roberto, olha, o que é isso mesmo. E olha, Roberto, olha, o que é isso mesmo. E olha, Roberto, olha, o que é isso mesmo. E olha, Roberto. E olha, Roberto.